Boa tarde, galera. Tudo bom? Vou falar um pouquinho sobre fabricação digital, makerspace e espaço de negócio e educação do futuro. Quem sou eu que estou aqui falando? Eu vim lá de Pernambuco. Hoje eu trabalho no FabLab Recife, certo? Eu sou estudante de pedagogia, ainda não concluí o curso e já participei de alguns eventos como o Fórum Internacional de Software Livre e fui educadora de robótica, beleza? E faço parte da comunidade de robótica livre. Quem quiser conhecer, dá uma procuradinha. E aí, vou fazer uma pergunta para vocês. O que é ser maker para vocês? Eu gosto de interagir um pouco, eu esqueci de dizer. O que é ser maker? O maker é aquela pessoa que faz, que é um fazedor, como diz a própria palavra, é um fazedor. É aquela pessoa que vai lá, mete a mão na massa. A gente pensa, ah, é novo agora ser maker. Mas a gente esquece que os nossos pais eram makers quando ia lá consertar, fazer as gambiarras. Então, maker é aquela pessoa que faz. Então, o que é FabLab? Alguém aqui já ouviu falar de FabLab, só para ter uma noção? Pronto. O FabLab é um laboratório de fabricação digital que, para ser um FabLab, existem outros espaços maker, como makerspace, hackerspace. E a diferença do FabLab é que ele tem alguns requisitos de máquinas para ser considerado FabLab e está conveniado à rede mundial de FabLabs. Alguns equipamentos que ele deveria ter. Impressora 3D, cortadora laser, uma bancada de eletrônica, uma impressora UV, uma frezadora, uma cortadora de vinil. E são alguns equipamentos que não é que tem que ter todos, mas deveria ter. No mínimo, a impressora, a cortadora laser, são alguns requisitos para ser considerado FabLab. E também algumas orientações, como ter uma educação voltada para as crianças, um dia que seja gratuito e outras séries de recomendações que vocês quiserem se aprofundar mais, podem pesquisar lá no Google mesmo. tem o FabLab Mundo que vai ter as recomendações para ser o FabLab. O FabLab tem no mundo todo. Lá em Recife, a gente tem um FabLab e outros espaços making, mas tem FabLab no mundo todo. Aqui na Bahia, eu conheci um pessoal do FabLab Camassari que ajudou muito a gente nos outros eventos. Então, tem mais de 1.200 FabLabs no mundo. cada um com um modelo de negócio diferente. Então, lá no FabLab Recife, a gente tem algumas linhas de atuação. É, make the space, que é o laboratório em si, onde as pessoas podem lá testar os seus projetos, suas criações. Qualquer pessoa tem uma ideia na cabeça, pode ir lá meter a mão na massa, cortar na laser, fazer seu protótipo. A ideia é que você chegue lá e você mesmo corte. Vá lá e resolva. você é usuário. A gente tem o Making Innovation, que são as empresas também que podem utilizar daquele espaço para acelerar projetos, startups, e tudo através de uma experimentação junto das máquinas, do espaço mesmo do FabLab e da colaboração. Certo? A Make the School, que é mais a área onde eu atuo. Lá no FabLab, diante de tudo isso, como tem a necessidade de ter um trabalho educativo, a gente criou a Make the School, que são atividades educativas. Começamos com o FabKids, que eram oficinas realizadas apenas um sábado, mas depois dessa coisa pontual, a gente transformou numa escola Make que tem aula de programação, eletrônica, modelagem 3D, design e empreendedorismo. A Make the School, a gente brinca assim lá que existe um ciclo da invenção, aprendizagem criativa. a gente sempre, quando tem um projeto em mãos, a gente primeiro pensa. Você não vai logo compartilhando com alguém, você está na sua cabeça. Como é que faz para tirar da cabeça? Ou muita gente já imagina e já vai direto para o computador, mas lá no FabLab, a gente, vamos botar no papel? Papel ainda é bom, escrever também é bom, vamos botar no papel? Depois que a gente botou lá e deu no papel ou no computador, e aí, vamos construir, vamos pensar com os materiais que eu estou precisando, onde é que eu tenho, como é que eu vou fazer isso, vamos construindo. Tá, já construiu, vamos testar. Certo? Se não funcionar, o que é que a gente faz? A gente desiste? Não. Desistir, um Make, a gente não desiste. A gente brinca lá com os Bianos, o Make, ele tenta, tenta, tenta até conseguir. Pede ajuda, a gente identifica o erro. Identificou o erro, ah, mas eu não estou conseguindo. Pede ajuda ao amigo, às vezes, quem é programador sabe que às vezes um ponto, uma vírgula faz diferença enorme. Às vezes, o que eu não estou conseguindo ver, meu amigo consegue ver. Então, a gente pensa, aperfeiçoa o projeto e depois testa de novo. Funcionou? Compartilha, mas vamos compartilhar não só nas redes. Vamos compartilhar, às vezes, o amigo do lado. Está tão interesse. Pô, ela faz uma coisa massa. Vamos compartilhar com o amigo do lado, vamos compartilhar com as pessoas que estão próximas, com a família, que às vezes a gente trabalha na tecnologia, a própria família não sabe com o que a gente trabalha. Vamos compartilhar nas redes sociais também e vamos repetir o ciclo. Ali estão os meninos usando o scratch. Então, como transformar os sonhos em realidade? Às vezes, a gente pensa, poxa, é difícil, não sei usar essa máquina. Não, lá é um espaço, esses espaços existem para a gente tirar a ideia do papel, do será, tirar do será e meter a mão na massa, testar. Esse é o espaço perfeito para testar, tanto fisicamente como conhecer pessoas. É um lugar que você começa a conflitar, você conhece várias pessoas. E aqui tem um exemplo de negócio. Tem uma companheira de trabalho que ela é design e ela percebeu que com os restos do acrílico poderia fazer bijuterias. os pedacinhos que sobravam na laser. Ela reparou que toda vez que o pessoal cortava sobravam os pedacinhos e pronto. Aí ela começou, ela fez brincos, criou uma loja de brincos. E a gente também tem um lado social da coisa. A gente, principalmente eu penso assim, eu vim de escola pública, então, eu ganhei, o que eu sou hoje foi graças à escola pública. Então, eu acho que eu tenho pura obrigação de dar o retorno para a escola pública. E no FabLab eu consigo fazer isso sim. Tem um projeto muito massa que é o Movimento Mulheres Maker. A gente percebeu que lá em Pernambuco, lá em Recife, tem tantas mulheres que são envolvidas. Então, é uma forma de incentivar esse projeto. A gente vai nas comunidades, entra mesmo na comunidade, tem uma vivência com ela, mostra para ela o que é possível fazer. Depois, a gente convida essas mulheres e meninas a irem passar o dia no FabLab. Lembrando, a Marta, como é que essas mulheres e as crianças? As crianças vão junto com as mães. A gente tem uma alimentação, eu não posso tentar intervir na vida das pessoas se eu não faço como. Então, essas mulheres vão para lá e começam a criar e usar as máquinas, mulheres e meninas. Aqui, está uma mãe que foi muito emocionante para a gente porque ela tem seis filhos. A gente estava confeccionando um banco. Ela pediu para fazer três bancos, a gente disse, não, jamais. Aí, está as meninas fazendo uma luminária que elas podem usar. a gente mostrou os sites onde elas podem conseguir os arquivos, como é que elas podem usar as máquinas e elas podem ocupar aquele espaço. Tem um dia que é gratuito. Então, a gente mostrou o que elas podem fazer e mostrou onde conseguir os materiais, como fazer, testou, botou realmente a mão na massa. Elas fizeram bijuteria, bancos, elas viram como usar as ferramentas. Então, a gente mostrou que ali é um espaço para ser ocupado por elas. eu vou passar um videozinho aqui para... Pode passar. Porque ele vai falar um pouquinho do Espírito Make e do Fab Lab. o que ele faz a dor. A gente não faz. Ele não espera permitir para fazer ou não espera um grande quanto a indústria é limitada para fazer uma entrega. e fazer uma entrega. Eu acho que é uma pessoa que decidiu para fazer o que é a cultura que você faz as coisas. É você pensar no que você quer e botar a mão na massa e fazer. Quando o rio não tem água. Quando o rio é o que dá na beira, é o que dá no sangue, é o que dá vontade de fazer. O que funciona é o que não é. Seria justamente isso. Mas o que dá na cultura seria justamente a nossa obra. O compartilhamento de técnicas, informações e projetos também é algo muito forte no universo do mundo. O maker precisa estar transformado para que transforme o mundo também. Eles pensados é diferente. Eles precisam encontrar algumas brechas no sistema para fazer com que o seu governo está na realidade. Eu acho que muitos makers já fizeram isso. Há que os makers e a gente agora já estamos tentando amplificar. o mundo foi feito por makers e o mundo é feito por makers. Às vezes a gente esquece que Thomas Ellison era o maker e o do da Tesla também. James Watt era o maker. Ludovic Dizard também. Eles estavam fora das universidades. A maioria deles fora de grandes centros de pesquisa. Os tiram vários que eles fizeram. QI é uma maior maior na tecnologia que nos esse vídeo gente foi da virada make foi um evento que aconteceu. Foram 24 horas sem parar de dia e de noite foi um evento que aconteceu. teve várias atividades gratuitas. Teve palestras, workshopings, teve o som rural que é um movimento de música lá. Então foi realmente um evento que foi maravilhoso. E aí te falaram algumas pessoas a gente se esquece que muita coisa que a gente tem hoje que a gente usa a energia a lâmpada foram criadas muitas coisas que a gente usou foi criada na experimentação. Então experimentar é bom se arriscar é bom vamos fazer vamos tentar então você tem uma ideia bacana tem espaços como FabLab makerspace que pode te ajudar a fazer isso te ajudar a fazer o protótipo eu vou abrir para perguntas que eu gosto de interagir com as pessoas então quem tem alguma pergunta para fazer? Alguém tem? Quer fazer pergunta? Pronto Alguém tem? Então só para concluir foi bem rapidinho quem quiser saber mais informações me acha lá no Instagram vai ver um pouquinho do trabalho que eu faço na maker school com as criançadas a gente tenta usar muito a gente usa muito materiais que eles possam se apropriar a gente sabe que a criança precisa do concreto para poder compreender uma compreensão das coisas a gente usa muito papelão a gente usa massinha de modelar para ensinar modelagem 3D porque primeiro a gente vamos criar vamos criar na massinha primeiro para depois e para o software então lá a gente tem a maker school ele tem uma pergunta ali então a gente tenta partir do concreto para depois e para o virtual e sempre incentivando a colaboração a gente tem lá um espírito make o que é que o maker tem que ter o que é que a pessoa precisa ser para ser o maker pode tentar a minha pergunta é assim a rede FabLab ela começou lá no MIT como a gente faz para a gente criar a gente tem um espaço maker certo e para virar FabLab precisa ter os requisitos os requisitos e como a gente faz para se associar a essa rede pronto existe lá é FabChart existe lá umas orientações um texto que vai orientar tudo o que é que você precisa ter para ser um FabLab específicas de máquina questão de documentação como é o funcionamento qual o modelo de negócio do seu FabLab então no site você consegue todas essas informações bem claro para poder virar um FabLab talvez você não precise nem virar um FabLab um makerspace por exemplo então é bom se é interessante ou não se associar à rede eu acho que cada eu penso assim que cada cada pessoa é um maker eu acho que brasileiro é um maker por natureza então você vê o que melhor se enquadra você ser realmente um FabLab ou ser um makerspace mas na rede FabLab Brasil Brasil e no mundo você consegue essas informações sobre maquinário e atividades alguém tem mais alguma pergunta ele aqui boa tarde eu queria saber se vocês disponibilizam assim kits básicos para o maker school apostilas apostilas não mas roteiros para crianças usando scratch por exemplo pronto a gente começou exatamente eu entrei agora em maio faz exatamente um ano que eu entrei de fato no FabLab Recife eu brinco que existia um namoro rolavam umas atividades esporádicas de sábado e depois de fato a vida uniu a gente entrei de fato no FabLab a gente faz por enquanto por módulos cada módulo dura um mês e é um projeto diferente por exemplo lá no Recife tem um jardim que ele estava tem uma árvore chamada Balbá que é uma árvore histórica e ele estava sendo isolado da cidade houve um movimento da cidade para ocupe o jardim do Balbá e a gente criou um módulo vamos construir o jardim do Balbá a gente usou a ferramenta TinkerCAD para poder o TinkerCAD é uma ferramenta online que ela tem formas geométricas e bem colorida como fosse o scratch da modelagem 3D para poder construir objetos então a gente o que seria cortado a gente fez no papel depois do papel foi para o TinkerCAD aí qual é o objetivo as crianças criaram o que é que no parque porque a gente esquece que quem mais usa o parque são as crianças às vezes as prefeituras vão fazer os parques e esquecem de perguntar para quem que vai usar o que é que vai botar ali então o que é que vocês queriam ter naquele espaço então eles criaram trepa-trepe escorrego balanço botaram horta eles fizeram as intervenções no jardim dele que eles gostariam de ver no jardim da cidade outro modo é criando jogo com scratch foi para conhecer o objetivo não era o jogo o objetivo foi conhecer a ferramenta e sempre a gente tenta envolver duas, três máquinas no meio do processo a cortadora laser na maioria de todas mas sempre a impressora 3D a prota envolvendo no processo para ele entender que o objetivo não é aprender a usar a máquina e sim que ele pode ter aquilo tudo à disposição para poder fazer e que ele pode fazer engraçado é que quando eles se apropriam disso muitos já usaram o TickerCAD ah, quero vim, quero cortar isso aqui faz um bichinho quero cortar imprimir para mim então eles já sabem que lá é um espaço que eles podem a gente está vivendo eu estou aqui mas está rolando lá nesse módulo que é para construir um brinquedo um brinquedo movido com carrinho caseiro com rodinha motor mas eles que estão abrindo tirando o motor então é um espaço que eles sabem que vão pegar na ferramenta com responsabilidade a gente explica tudo isso então a gente vai para um projeto a gente já tem a coluna de férias também que aí é um projeto menores que eles fazem todo dia e eles levam a gente sabe que criança gosta muito o que é massa é você fazer aula e levar levar ontem mesmo ali no espaço educação futuro foi feito o robozinho as pessoas levaram a plaquinha o sensor os motores então o massa é você fazer o que é que é legal construir seu próprio brinquedo nunca mais esquece então a gente usa projetos e eles podem levar os projetos que eles fizeram e esse material esses modos é só para quem faz com site ou você disponibiliza para a gente divulga as imagens os projetos a gente compartilhou os jogos dos meninos criou lá um estúdio e está lá compartilhado o TickerCAD ele permite que um usuário logue em vários computadores aí isso facilita para a gente baixar os arquivos mas a gente mostra a eles que eles criam conta então eles compartilham os arquivos com a gente para a gente poder ter acesso é só a gente usa a mesma conta só para a questão de baixar o arquivo para poder facilitar na hora de cortar ou imprimir mas a gente compartilha os projetos dele com o link para eles todos terem acesso alguém mais aqui onde é que fica lá em Recife como é que a gente faz para visitar pronto lá em Recife o Fab Lab tem três unidades tem uma que fica no Recife Antigo no Shopping Passa Alfândega próximo para a alimentação e tem onde eu fico mais que é dentro na Rosa e Silva próximo do ETC e fica também em Unidade de Boa Viagem na Rosa e Silva funciona na terça quarta e sexta aí me encontra lá certo e tem sempre uns eventos que é para você conhecer que é o Fabio Rolet para conhecer o maquinário saber mais ou menos quais os arquivos e os programas que usam para conhecer o espaço ela é aberta certo mais alguém pronto galera qualquer dúvida qualquer coisa pode mandar um e-mail eu posso demorar um pouquinho para responder mas eu vou responder pode ir lá no meu Instagram ou do próprio espaço que eu trabalho que vai ver várias experimentações com a minha e nada tá certo e agradeço a todos quero agradecer também ao Felipe Felipe Gonzales pelo convite que está aqui a Amy certo que está aqui e obrigada